Investir em ações é o primeiro passo para investir na Bolsa, e não o único. Se você quiser, está sempre em alta. Se você quiser lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Porque, basicamente, existem três perfis de pessoas que... Como é que eu posso dizer isso? Que vivem no mercado financeiro. Existem os especuladores, os apostadores, os traders, que são as pessoas que ficam lá tentando fazer do mercado financeiro uma forma delas de traírem renda. 99,9% das pessoas não conseguem tirar. Tem prejuízo, não conseguem ter lucro. 99,9%. E tem muita gente que tenta, e está tudo bem. Se você quiser ir por esse caminho, te aconselho a não ir, mas se quiser ir, vá com fé. É bem provável que você perca dinheiro. É muito mais lucrativo, e não tem nada contra isso. Mas, por exemplo, é muito mais lucrativo você vender água no semáforo do que você apostar. Comprovadamente. Dado científico. Não é a minha opinião. Eu não falo opinião. Aí, existem os investidores. Existem dois tipos de investidores na minha visão. Existem os desistentes, e existem os investidores sempre em alta. O que são os investidores desistentes? São aqueles investidores que, eles pensam assim, poxa, eles são colecionadores. Não tem como ganhar dinheiro na bolsa. Então, sabe o que a gente vai fazer? Vamos colecionar? É tipo o cara que colecionava figurinha da Copa do Mundo. Tipo aquela criança que colecionava lá. Tipo, eu conheço algumas pessoas que colecionavam mini crack. Lembra? Não sei se vocês lembram disso. Mini crack da seleção brasileira. Tem pessoas que colecionam moedas. Tem pessoas que colecionam um monte de coisa. E esses investidores desistentes, basicamente é isso. Qual é o pensamento? Poxa, não tem como eu ganhar dinheiro na bolsa. Não sei fazer isso. Então, quer saber? Eu vou ir comprando ações. Vou comprando, 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 comprando. E uma hora eu vou ter uma quantidade suficiente que vai me dar uma renda que vai bater com aquilo que eu quero e tá tudo bem. Só que você não tem previsibilidade nenhuma agindo assim. Você não sabe onde que você vai chegar e quando que você vai chegar. Porque você tá só colecionando coisas que você não tem controle nenhum. Vinícius, tem como eu ter controle total do meu investimento na bolsa? Tem como eu saber quanto eu vou ter de rentabilidade mensal investindo na bolsa? Não. Controle total não tem. Mas tem como você ter mais previsibilidade. Tem como você se tornar, por exemplo, um investidor sempre em alta. Que é um investidor que ele não tenta prever o futuro. Ele dança conforme a música. Como assim dança conforme a música? Quando existe um momento de crise no país, por exemplo, ou crise internacional como essa que a gente tá passando agora, 2020 principalmente, foi onde tudo começou, acontece algumas coisas com os investimentos. Alguns sobem, outros caem. E ele toma algumas atitudes nesses momentos. Com base no que tá acontecendo, no que é concreto, no que é real. Não com base no que ele acha que vai acontecer, apostando, achando que vai acontecer tal coisa como se ele conseguisse prever o futuro. O investidor sempre em alta, quando cai, as ações caem, por exemplo, ele faz alguma coisa. Quando as ações sobem, outros investimentos caem e ele usa as técnicas pra conseguir lucrar também nesses momentos. Então, nada mais é do que pegar investimentos e as ações é só um tipo de investimento e harmonizar isso. Como assim harmonizar? Combinar esses investimentos de forma que ele consiga lucrar mesmo em momentos de queda da bolsa. Porque a bolsa nunca tá em queda, né? A bolsa não é um investimento, é um ambiente. Agora você sabe disso. Então, quando as ações estão em queda, as pessoas falam, a bolsa tá em queda. A bolsa nunca tá em queda.